E como não há amanhã! Qual a probabilidade de que a sequência de números observados nessas retiradas seja crescente? Nessa questão, isso aqui é um experimento, né galera? Tudo bem? Quando a gente se lembra de experimentos, né galera? A gente se lembra de elementos favoráveis, espaço amostral. Nós temos que saber aqui os elementos, os elementos favoráveis, né? E também o espaço amostral. O que vem ser o espaço amostral, galera? É o conjunto de todos os resultados possíveis que a gente pode ter. Ok, olha só. Nesse experimento aqui é o seguinte, ó. Nós temos cinco bolinhas, mas queremos tirar apenas quatro aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Ou seja, na primeira retirada aqui, a gente tem cinco possibilidades, porque nós temos cinco bolinhas. três. Na segunda, nós teremos aqui, ó, quatro possibilidades. Na terceira aqui, ó, retirada, nós temos aqui, ó, três possibilidades. E na última aqui, duas, certo? Ou seja, pelo princípio multiplicativo aqui, ó. Se a gente fazer essa multiplicação, cinco vezes quatro dá vinte vezes três, dá sessenta vezes dois, dá 120 aqui, ó. Tá vendo? Espaço amostral. Agora nós temos que encontrar aqui os elementos favoráveis. Por quê? Porque vai ser exatamente o seguinte, ó. Vai ser, vai ser exatamente os elementos, ó, favoráveis, né? Sobre aqui, ó, o espaço amostral, né? Tudo bem, galera? Então vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos encontrar aqui, viu, que a gente encontra aqui os elementos favoráveis. Beleza? Aqui, ó. Vamos começar aqui por um, hein? Pelo número um aqui, beleza? Então eu posso tirar um, fazer sequência, ó. Dois, três, quatro. Beleza? Eu posso também fazer aqui, ó. Começando por um, tirar um, dois, quatro e cinco. Ainda dá por um aqui, ó. Vamos aqui, ó. Começando por um, dá por três aqui, quatro e cinco. Agora começando aqui por dois, né? Por dois dá pra começar aqui por dois, três, quatro e cinco. Por um aqui ainda dá, vamos ver. Por um aqui vai um, dois, três e cinco. É isso, galera? Então temos aqui, ó. Essa é cinco. Não tem mais possibilidade não, ó. Nós temos aqui, ó. Nós podemos aqui, ó. Fazer essas retiradas aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Um, dois, quatro e cinco. Um, três, quatro e cinco. Um, dois, três e cinco. E dois, três, quatro e cinco. Beleza? Então eu contei aqui, ó. Que a probabilidade vai ser exatamente aqui, ó. Vai ser igual a cinco, né? Que os elementos favoráveis vão ser, são cinco. Nós temos cinco elementos aqui. Cinco elementos. Dividido aqui pelo espaço amostral, que é 120. Então cinco por 120 vai dar um sobre 24, ok? Então nós temos aqui o nosso gabarito, a letra D como resposta. Tudo bem, galera? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!